Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do De Dono Pra Dono, que é o podcast aqui da Aldos, onde a gente traz empreendedores para dividir um pouco das suas histórias, empreendedores que não necessariamente são conhecidos por todo mundo, que estão com um projeto super bacana, muitas vezes fora do eixo aqui, para dividir com a gente um pouquinho da sua história e contar um pouquinho da jornada do empreendedor para que a gente possa aprender com essas lições e usar nos nossos próprios negócios. Então, Julián aqui da Aldos, sou sempre o host aqui do nosso De Dono Pra Dono e eu estou hoje aqui com o Arthur, Arthur Alvarenga, que é o CEO e cofundador da Rubla. Então, Arthur, em primeiro lugar, super obrigado por aceitar o nosso convite, por participar. Bem-vindo aqui ao nosso podcast e acho que vamos lá, acho que parece você se apresentar para a turma, de onde você veio, você já começou, a gente estava conversando um pouco aqui antes de entrar no ar, que já começou a empreender super cedo e já fez talvez um caminho de empreendedorismo diferente da maior parte das pessoas. Veio dos Estados Unidos para o Brasil para empreender e não o contrário, não começou no Brasil empreendendo e foi para lá. Espero que você vire a tendência agora, né? Pois é, tomara que mais gente faça isso. Então, acho que vamos começar daí. Boa, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Beleza, um pouquinho da minha experiência de como eu entrei no empreendedorismo, né? Foi tudo que aconteceu muito sem querer, nunca foi nada planejado. Meu pai sempre foi empreendedor, ele teve uma empresa de tecnologia para mineração, então eu sempre admirei muito o trabalho dele e principalmente a parte técnica, né? De tecnologia, ele é PhD em computação, então ele sempre conversava muito comigo sobre coisas técnicas. E eu quis fazer computação como bem inspirado no meu pai e tomei a decisão de ir para os Estados Unidos para fazer faculdade lá de computação em São Francisco, que era justamente o polo de tecnologia. Isso foi uma decisão bem baseada nessa inspiração que eu tinha por tecnologia, né? E aí, foi bem na época, bem clichê de Steve Jobs lançando esses lindos produtos e também resolvi fazer design junto com computação. Justamente essa interseção me interessava bastante. Mudei para São Francisco e nos primeiros dois anos de faculdade, a gente, obviamente, integra com o ecossistema, a gente vê pessoas na rua criando empresas e aquilo me chamou bastante atenção. E eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, não no sentido necessariamente de sucesso, mas no sentido de estar na vanguarda de criação de coisas novas, de levar o mundo para frente de alguma forma, né? Então, eu tentei muito explorar essas coisas e mais ou menos no meio da faculdade, o meu pai vendeu a empresa que ele tinha, mudou para São Francisco também, porque eu estava lá, e a gente sentou e falou, cara, bora criar uma empresa junto. E assim que começou, acho que o primeiro empreendedorismo que a gente teve, que foi a Rehive. E aí, entrando um pouco na tese já, não sei se agora de aprofundar é agora, mas a gente tinha uma vizinhança aqui no Brasil, que a gente mudou de lá, e era uma vizinhança muito integrada, né? As pessoas, tinha uma comunidade muito forte, as pessoas conectavam com as outras, pediam recomendação de serviços locais, conversar sobre segurança, etc. E ao mesmo tempo, lá em São Francisco, a gente tinha, a gente viu o aplicativo Nextdoor, não sei se você conhece, nascer na nossa vizinhança. Tipo, realmente foi uma das primeiras vizinhanças que eles escolheram para crescer. E aí foi muito legal, porque a gente começou a entender, a gente ficou apaixonado com aquilo, né? E a galera começou a se conectar, a galera começou a vender coisas na vizinhança, a galera começou a discutir sobre segurança. E a gente falou, cara, nos Estados Unidos as pessoas têm zero tendência a conversar com o vizinho, as pessoas são bem mais fechadas, né? E no Brasil é o contrário, ou pelo menos bem mais... Abertas, né? Bem mais abertas. E necessidades muito grandes também, mas de segurança, de confiar num serviço local para você conseguir trazer o seu condomínio. E a gente falou, cara, vamos criar essa solução para o Brasil. Até bem contraditório que a gente estava nos Estados Unidos criando o Brasil. E aí começou a BeHive, então foi uma jornada de cinco anos, e foi bem que esses cinco anos que eu aprendi, cometi todos os erros possíveis para criar uma empresa, e que criou a experiência necessária para a gente conseguir, com sucesso, criar a Rubla agora, que é a empresa que eu associo agora, e que está indo super bem. Então, mais ou menos, em termos gerais, assim, essa é um pouquinho da jornada, né? Não, legal, cara. E assim, e essa é uma coisa razoavelmente comum, né? A gente vê, a gente mistura um pouco. O empreendedor, ele é meio função de misturar a quantidade de coisas que ele está exposto, né? Que ele está exposto no ambiente, né? Então, você comentou ali que, pô, chegou em São Francisco e viu esse ambiente borbulhando de tecnologia. Mas você é de Minas, você é de BH, que também é um celeiro, de certa forma, tem bastante empreendedor lá, né? Tem bastante gente empreendendo, talvez até hoje em dia, até mais em tecnologia também do que um tempo atrás. Você chegou a ter contato com esse ecossistema também, lá em Minas ou não? Ou por fato você ter saído super cedo para ir para os Estados Unidos? Não, e aí eu ia te perguntar, como é que você compara? Se você teve, de alguma maneira, contato com esse ecossistema, seja anos ou depois, como é que você compara o ecossistema de empreendedorismo lá de São Francisco com aqui no Brasil? Então, antes de eu mudar para São Francisco, eu era muito novo, né? Tinha 18 anos. Então, eu me preocupava com coisas mais supérfluas do que eu me preocupo hoje em dia. Então, não tinha esse contato com esse ecossistema. Agora, agora eu tenho, né? E agora dá para fazer uma comparação um pouco melhor. Eu acho que, assim, em termos de eventos, pessoas apaixonadas querendo trazer conteúdo, querendo conectar uma com a outra, eu diria que é bem parecido pela minha experiência. Sim. Eu acho que a grande diferença que eu vejo são duas. Mas, nos Estados Unidos, a maturidade do profissional que participa desses eventos e que está nesse ecossistema é muito maior. Você pega um product manager, por exemplo, nos Estados Unidos, o nível de maturidade dessa profissão é bem mais evoluído, tem alguns anos já e o conhecimento está mais disseminado. Versus o Brasil, esses profissionais ou não vão nesse ecossistema, eles são pessoas que meio que caíram nessa profissão meio que sem querer, vindo em uma consultoria, alguma coisa assim, e estão começando a aprender agora. Ou é uma porcentagem muito pequena das pessoas que realmente estão lá pensando em business, pensando em startups, etc. Uma coisa que eu vejo muito é várias empresas lá de fora, clássico exemplo é o Paypal mesmo, que grande parte das pessoas do inicinho criaram empresas Unicorn depois de saírem do Paypal. Eu acho que aqui no Brasil é um pouco mais difícil de acontecer isso, porque as pessoas se veem muito como funcionários, e não pessoas que vão criar uma empresa depois. Então eu acho que essa é a principal diferença. Agora uma diferença positiva aqui do Brasil, que a gente até estava comentando um pouquinho antes de começar, é que os empreendedores aqui eu percebo que eles são mais missionários versus oportunistas ou seguindo uma modinha de criar uma startup. Principalmente porque o Brasil é muito difícil, tem vários bloqueios ainda que não foram sanados. e nos Estados Unidos é o contrário, tem muita gente, todo mundo quer seguir esse caminho, já está muito disseminado a glória desse caminho. Então eu acho que é uma coisa muito positiva do Brasil, normalmente eu tento encontrar, eu encontro founders mais missionários. Sim, e você, e acho que, eu tenho uma visão um pouco como hoje investidor anjo, mas você consegue perceber algum tipo de diferença de nível do empreendedor brasileiro versus o empreendedor que você via lá no... Ou não? Você acha, cara, o nível é mais ou menos igual, o contexto que é diferente, o ambiente que é diferente, mas o cara não é mais ou menos preparado, o nível do empreendedor em si ele é mais ou menos parecido. Cara, isso é uma boa pergunta, assim, eu diria que é parecido, pelo que eu sei, a minha exposição é relativamente pequena, e talvez uma exposição interessante foi quando a gente entrou no Y Combinator, que eu acho que essa é uma coisa legal, que você teve a oportunidade de até explicar para a turma o que é o Y Combinator, antes de mais nada. Perfeito, o Y Combinator é um programa de aceleração e uma comunidade também de fundadores, mas basicamente o Y Combinator, ele seleciona algumas startups para entrar num programa de três meses de aceleração, e eu acho que isso é só uma pequena parte do que ele oferece, além disso ele oferece um ecossistema de todo mundo que já passou pelo Y Combinator, e conecta as pessoas para trocar informações, tem vários deals também de SaaS, por descontos baratíssimos, conexão com investidores, etc. Então acho que esse foi o momento que eu realmente entrei no ecossistema de startup, foi uma das melhores coisas que aconteceu para a Rubla e para todos nós, e lá que eu tive exposição realmente a outros founders, principalmente nos Estados Unidos. Sim. É uma história legal, porque quando a gente entrou no YC, a gente criou a Rubla em 2019, e a gente tinha muito pouco dinheiro para conseguir rodar, tipo uns seis meses só, e o dinheiro estava acabando, bateu a pandemia, a gente não estava conseguindo crescer de jeito nenhum, e a gente foi para o mercado conseguir investimento. E aí eu tinha zero conexão com nenhum fundo, eu demorei fora, não conseguia conectar com os fundos daqui, consegui começar com dois, três fundos, e passei para o processo, né? E eles ficavam só me maturando, conversando comigo, mas não ia para frente. E aí eu comecei a empurrar para tentar fechar os deals, e não saía de jeito nenhum, e todo mundo falando não para mim, e acaba que eu apliquei para o YC no último dia, o YC é o Y Combinator, no último dia da extensão da deadline deles, do Bet, do Bet, que era o último minuto, que era um domingo, aí eu lembro que eu fiz a application muito rápida, eu liguei para os meus founders, falei assim, vamos fazer um vídeo, o que precisa fazer um vídeo? E zero esperando que a gente entrar, né? E parece até um filme, porque quando a gente, a gente tinha um investidor só no pipe, todo mundo tinha falado não, e juro que aconteceu isso, estava na call com ele, ele estava me falando não, e a gente recebeu um e-mailzinho ali no Mac, na hora falando que a gente foi aceito para uma entrevista no YC, e foi aí que a gente entrou, aí porque eu estou te contando essa história, porque como foi uma coisa tão inesperada, e a gente estava muito humilde assim, na nossa perspectiva de conseguir investimento, a gente falou, cara, já era agora, e como assim a gente entrou nisso, eles devem ter errado, porque a nossa visão era assim, só a gente de Stanford, só a gente de Harvard, lá na Y Combinator, mas a gente, a postura nossa foi, cara, que bom que a gente recebeu essa oportunidade, agora vamos mostrar o trabalho, e a gente foi uma das empresas que mais cresceu no top 5% da YC, daquele bet, e essa foi uma exposição aos empreendedores lá de fora, e eu diria que a qualidade é muito parecida com o Brasil, e eu acho que o diferencial do brasileiro, e eu vejo que, claro, foi uma amostragem muito menor, tinha três empresas no Brasil versus mais de 200 de fora, todas as empresas do Brasil estão bem, hoje, todas que estavam no bet. Quem que partava no seu bet? Foi a Oiko, a Conta Simples, e a gente. Ah, legal, um bet bom. Muito bom, muito bom, então, e eu acho que volta no ponto do founder ser missionário, né, o Pedro, o Rodrigo, da Oiko, da Conta Simples, são extremamente apaixonados pelo que eles estão fazendo, e eu percebi essa diferença versus outros founders de fora, que talvez tinham uma pegada mais transacional assim com o negócio deles. Legal. E para a galera que não necessariamente conhece a Y Combinator, o Arthur está sendo super modesto, que a Y Combinator é meio que as Olimpíadas das startups em estágio inicial, é um processo super, super concorrido, né, a relação de aplicantes para vagas, se não me engano, peguei os dados do último bet, aí é coisa de meio por cento dos aplicantes são aprovados, né, e saíram de lá, cara, vários unicórnios, né, várias empresas que são super bem sucedidas, passaram pelo pelo Y Combinator, né, então, cara, assim, não é fácil entrar, e não é fácil necessariamente sair de lá sendo um dos top performers do seu, do seu grupo, né. Agora, Arthur, explica um pouquinho sobre a Rubla em si, o que que, como surgiu a história da Rubla, o que que, qual foi o gatilho que, que disparou pra vocês fazerem esse negócio, depois de já ter tido uma experiência com a Beehive, ela, a Beehive colaborou alguma coisa com essa ideia ou não, um negócio totalmente diferente, é, e se eu não tô enganado também, a Rubla também já aproveitou alguma coisa que existia antes, que era ChatPay, ou absorveu a ChatPay, como é que, como é que é um pouco dessa história, conta um pouquinho a história de como que a, como que surgiu o conceito da Rubla e o que que vocês, no fundo, estão tentando, qual que é o problema que vocês estão tentando resolver? Boa. É, até aproveitando, como podcast é pra empreendedores, eu acho que esse é um, um conselho muito bom que a própria Y Combinheiro dá muito, que é a questão da exposição, né, quanto mais eles põem a problemas do mundo real em vez de entrar numa caverna e tentar pensar na próxima ideia de uma startup melhor. E foi justamente assim que a gente criou a Rubla, né. Como eu falei, a gente tinha a Beehive, a Beehive era uma startup que conectava vizinhos. Sim. É, a gente ficou cinco anos na Beehive e batendo a cabeça na parede, até no meio termo eu voltei pro Brasil, terminei a faculdade. Uhum. E, o motivo que a gente continuou tanto tempo assim, mesmo falhando bastante na Beehive, é que a gente apaixonou é, por comunidade e, e esses efeitos de rede que geram várias pessoas com o mesmo interesse em um só local. Sim. E, aqui, esse insight que levou a gente continuando pressionando nessa ideia, por tanto tempo assim. Uhum. E, tudo isso faz muito parte da história da Rubla, porque, mais ou menos, no meio, três anos ali de Beehive, a gente percebeu que já existia o Nextdoor no Brasil. Uhum. E eram grupos de WhatsApp. Uhum. As pessoas já estavam usando o grupo de WhatsApp pra comunicar com os vizinhos. Que, aliás, é um fenômeno super brasileiro também. Exatamente. O grupo de WhatsApp, WhatsApp aqui no Brasil é muito maior do que em muitos outros lugares, né. Sem dúvida. E eu acho que, que esse que é o grande ponto, né, quando a gente entendeu que a gente estava competindo com o WhatsApp, já existiu um Nextdoor no Brasil. Sim. A gente tomou uma decisão muito inteligente, olhando pra trás agora, que foi, em vez de brigar com o WhatsApp, tentar migrar as pessoas pra um aplicativo, que era o nosso caso, a gente vai se unir ao WhatsApp e criar as funcionalidades pra melhorar essas comunidades que já existiam nas vizinhanças. Então, a gente foi atrás de uma API, a gente foi até a segunda, acho que a primeira empresa, segunda empresa do mundo a conseguir a API de grupos do WhatsApp. A gente tinha um vizinho que era o CEO da TakeNet, que conseguiu acesso a, que fez a parceria com o WhatsApp. E a gente começou a criar essas funcionalidades no grupo de WhatsApp. Quando a gente entrou no WhatsApp, foi a que a gente realmente apaixonou por comunidades e esses efeitos de rede, de chat. É completamente diferente dos grupos de WhatsApp que a gente participa com a nossa família, com os nossos amigos, que é um negócio totalmente caótico e desorganizado. Esses grupos que têm uma utilidade pra vizinhança, ou seja, lá o que for, são grupos com extremo valor. Existe uma hierarquia de liderança, existe um formato de como se comportar lá, e o valor ali é extremo. Até cria um fome em pessoas que não participam dos grupos de vizinhança pra querer entrar lá e querer... pegar mais do valor que tá ali. Mas de todo jeito não funcionou a BeHive e por vários motivos que a gente pode entrar depois. E aí mais ou menos no final de 2019, a moral da empresa começou a baixar muito. Vários desenvolvedores começaram a sair, serem rancheados por outras empresas. E a gente meio que chegou com um consenso que tava na hora de parar. Nesse momento, como meu pai tinha cofundado a empresa comigo, eu tocava produto lá e ele era o CEO, não eu. A gente tinha uma conversa e eu falei que eu queria pegar esses insights que a gente teve na BeHive e criar uma outra empresa. E eu pedi pra ele participar como um investidor anjo, bem no inicinho, versus ele tocar essa empresa. E a gente... Esse acordo foi aceito, né? E a gente, bem no inicinho de 2019, começou a explorar, dado esse insight de comunidade, essa paixão nossa por essas pessoas juntas, o que a gente ia fazer. E aí foi muito legal, porque, de novo, um negócio da exposição. A gente conheceu a Lelê, que é a nossa primeira cliente. E a Lelê foi introduzida a gente justamente porque ela faturava já dezenas de milhares de reais com grupos fitness no WhatsApp. E foi bem o nosso aha moment, assim, quando a gente encontrou ela, porque a gente trouxela no escritório, começou a bater um papo com ela, entendendo o business dela, tinha mais de dois anos já que ela estava fazendo isso. Sim. E eu acho que ela é o ícone, assim, da Creator Economy, na minha visão. Porque ela é uma advogada e ela é apaixonada por fitness, por mudar o corpo dela, por alcançar esses objetivos de saúde e fitness que ela tem. E aí a história dela foi muito interessante, porque ela teve filho mais ou menos um ano antes de começar a criar esses grupos. E quando ela teve o filho, ela, junto com as seguidoras dela, que ela tinha porque ela postava conteúdos fitness, ela falou assim, gente, eu vou emagrecer, dado que eu tive o filho, porque ela realmente gosta de investir bastante em fitness, e queria que as seguidoras emagrecessem junto com ela. E aí ela criou um grupo de WhatsApp para as pessoas emagrecerem junto com ela. E aí o grupo bombou tanto que ela começou a pensar em cobrar por isso. E ela criou um negócio extremamente sustentável e rentável por mais de 18 meses antes de conhecer a gente. E o negócio dela só crescia. E isso bateu muito com a nossa tese dessas comunidades serem um ambiente muito valor. Do poder dessas comunidades. Exatamente. E dados cinco anos de Beehive super falhos, a gente fez um approach muito diferente para criar a Rúpla, versus o SnubHive que a gente tinha essa visão grandiosa e começou a criar um produto muito grande. Na Rúpla a gente resolveu que era a Chatepay e a mesma empresa a gente só fez um rebranding. A gente resolveu só resolver o problema dela. E daí para frente a gente ia ver o que acontecia. E foi isso que a gente fez. A gente passou as férias de Natal e voltou em janeiro. A gente tinha três semanas para criar um MVP para ela porque ela ia lançar o desafio dela em fevereiro. Então a gente correu para criar um MVP em três semanas. Conseguimos criar um MVP em três semanas. Deu tudo de errado com o MVP mas a gente conseguiu manualmente resolver. E foi um sucesso porque depois de cinco anos e meio empreendendo foi a primeira vez que a gente viu um dinheiro passar na conta nossa. Foi a primeira vez. E daí a gente evoluiu e a gente pode entrar mais um pouco. Pô, legal. E a Rúbla então hoje ela endereça esse problema ou seja ou essa oportunidade que é monetização de comunidades por influenciadores ou por pessoas em geral como é que é isso? Qual que é o... Ah, perfeito. Era até a pergunta inicial, né? Então o que acontece? Quando a gente olhou para a Lele a gente sempre teve esses insights de comunidade de pessoas juntas a gente começou a perceber uma grande oportunidade de um novo mercado de trabalho que estava sendo criado agora que é um mercado de serviços digitais que não existia antes. Sim. antes se você quisesse emagrecer você ia ter que pegar um personal você ia ter que pagar uma academia ou uma nutricionista. E o mais interessante a gente começou a estudar sobre isso e a gente começou a perceber que criadores de conteúdo não ganham dinheiro hoje. A gente acha que os criadores de conteúdo são pessoas que têm muitas parcerias com marcas mas a maioria não ganha dinheiro. Tem até uns dados de 85% dos criadores de conteúdo hoje monetizam através de parcerias com marcas que é extremamente não previsível para ele porque hoje você pode ser a pessoa que a marca quer fazer uma parceria com você e amanhã você não pode mais. Além disso existe uma dependência editorial que você não pode ter com o seu conteúdo quando você faz parceria com marcas. E só 5% desses criadores de conteúdo realmente tem um negócio próprio que eles conseguem gerir ter a liberdade editorial a liberdade financeira e atuar em cima do seu próprio negócio. Então eles são muito dependentes de marcas hoje e até os que têm os seus próprios negócios que por exemplo alguém que está monetizando via Patreon via YouTube pode ser o seu próprio negócio ou até mesmo via curso online eles não têm previsibilidade de renda. Até quando você pega pessoas que vendem curso online curso online eu vejo muito como se você fosse vender um livro. Você cria seu livro que demora muito para você criar para ele ficar realmente bom e você tem que vender aquele livro você tem que maximizar o dinheiro que aquele livro vai te dar porque você não vai criar um livro por mês então acaba que para você criar um negócio sustentável que vai durar daqui a 3 anos e você tem uma liberdade financeira daqui a 5 10 anos você está trabalhando com a mesma coisa você precisa de ter um negócio que te dá uma renda previsível e quando a gente estava olhando para a Lele a Lele tinha 18 meses que ela estava faturando um dinheiro incrível para uma criadora de conteúdo e a gente perguntou cara por que ela consegue ter tanta previsibilidade financeira e os criadores de conteúdo não tem e a gente chegou à conclusão que é através da comunidade porque a comunidade é a fidelização do cliente que permite com que ele pague todos os meses e a maioria das pessoas hoje do mercado digital não estão tendo essa recorrência para conseguir criar um negócio sustentável e ter essa liberdade financeira e liberdade editorial então a gente começou a perceber que hoje você pega cursos online por exemplo 5% das pessoas terminam cursos online então você está vendendo uma coisa que as pessoas não consomem então a chance delas de comprarem de novo de você é minúscula então existe uma demanda muito grande para você oferecer uma plataforma que permite essa pessoa criar essa renda recorrente e é justamente isso que a gente está fazendo pelo poder de pessoas juntas em uma comunidade e vocês teram uma sorte entre aspas que pegaram a pandemia na verdade ajudou vocês nesse sentido então ou não como é que foi a pandemia deu impulso para a história do Creators Economy para um pouco desse universo como é que foi como é que foi os primeiros porque você já começou o negócio finalzinho de 19 ali 20 já veio a pandemia março né como é que foi isso Arthur como é que foi se adequar do ponto de vista de funcionamento e como é que isso empurrou ou não empurrou vocês no início ali a pandemia foi excelente em termos de padrões de consumo para a Rubly e qualquer empresa que trabalha no mercado digital no inicinho quando a pandemia bateu acho que deu um susto em todo mundo a gente tomou um susto muito grande principalmente financeiro os nossos criadores que estavam no nosso pipeline de vendas tomaram um susto uma hora ainda então todo mundo estava quase fechando para começar um produto com a gente eles deram para trás e pararam de responder então todo mundo tomou um susto muito grande mas olhando para trás agora eu acho que ela acelerou um comportamento de consumo extremamente valioso para esse mercado novo que eu estou te falando de pessoas monetizando serviços digitais começar realmente a ter sucesso eu acho que tem muito mais a ver pelo menos para a gente com o consumidor e não com o criador acho que muita gente pelo menos na nossa experiência muita gente achou que a pandemia ia criar uma demanda de pessoas monetizarem mais porque elas perderam algum tipo de trabalho e isso aconteceu mas o que a gente mais viu foi uma pessoa comum que antes precisava ir para a academia para ter bons hábitos agora ela não conseguia fazer isso mais e aí como os criadores de conteúdo começaram a migrar os serviços que eles fazem para o digital essa pessoa começou a ver e enxergar esse mercado enxergar fazer fitness em casa ou aprender qualquer outra coisa em casa como uma possibilidade de consumo e eu acho que isso foi incrível para os criadores conseguirem realmente acelerar o negócio deles e eu acho que isso foi o ponto pivotal assim para criar esse mercado agora de consumidores que possibilita esses empreendedores a nascerem eu sempre faço uma relação um pouco não exata com o mercado de e-commerce nos anos 2000 que eu acho que assim o consumidor começou a participar de lojas virtuais começou a conseguir passar o cartão de crédito online era uma coisa que não tinha esse hábito de fazer antes independente de como foi essa transição o mercado de consumidores e os hábitos que eles estão tendo novo cria um mercado gigantesco para novos empreendedores surgirem e aí quando você olha para trás tem dropshipping tem pessoas de 18 anos então assim então quando você cria um mercado para empreendedores nascerem a inovação é o seu limite ela toma conta você faz o primeiro você é quase como você construir uma cidade planejada onde você faz só a entrada do portão principal e a avenida depois como é que os bairros vão acontecer meio que ela toma conta dela mesma exatamente então isso que eu estou vendo acontecendo agora principalmente com a pandemia o mercado mudou agora as pessoas estão confortáveis estão enxergando um valor em comprar produtos digitais e essa oportunidade incrível para criadores de conteúdo que tem uma audiência que tem uma autoridade que tem um conhecimento tem uma expertise de realmente começar a providenciar esse serviço para várias pessoas o que antigamente a Lele talvez tinha que criar uma academia física no bairro dela e penar para trazer 30 pessoas recorrentemente pagando lá agora ela consegue vender para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro então é uma oportunidade muito grande agora que as pessoas estão aptas a consumir esse tipo de produto online e como é que foi explicar esse novo universo ou esse novo caminho assim do ponto de vista de geração de riqueza de gestão dessas comunidades para os investidores porque uma coisa é você estar enxergando isso você vinha de 5 anos fazendo isso de alguma maneira com mais ou menos com todas as lições aprendidas ali e aí em algum momento você precisou convencer investidores de que essa era uma oportunidade esse era um mercado esse era um negócio que também não era só um empurrão ali especificamente porque as pessoas estavam num ambiente num contexto específico da pandemia que não ia ficar acredito para sempre e você foi razoavelmente bem foi super bem sucedido nessa nessa atividade de fundraise você conseguiu logo depois do iCombinator concluir uma rodada inicial e acho que no finalzinho de 2021 você acabou fazendo uma rodada maior uma rodada já com institucional uma rodada grande de 60 milhões de reais como é que foi explicar isso para os investidores quais foram os principais desafios em conseguir explicar para eles a sua visão como é que você conseguiu falar para eles cara isso é o que a gente imagina estar fazendo daqui 5 ou 10 anos esse é o tamanho da oportunidade e faz sentido estar com a gente nessa jornada cara eu acho que tem eu dividiria em duas etapas quando a gente está falando de fundraising e vender o futuro para investidores eu acho que uma primeira parte é você vender uma tendência macro sim em convencer que a pessoa que o futuro do mundo é esse sim e a outra coisa é você mostrar que a sua empresa faz parte do futuro do mundo primeiro é qual é o futuro e depois porque você está nele exatamente e eu acho que é importante dividir desse jeito porque para a rubla a tese do futuro está na mão de creators a tese do futuro é ser monetizado de pessoas monetizarem via produtos 100% digitais era uma coisa que já foi meio dada para a maioria dos fundos e isso em contribuição de várias de várias grandes pessoas que Andrew Chan ou seja você não precisou essa parte do convencimento você não precisou fazer você não precisou dizer que o mundo seria de alguma maneira próximo a isso daqui X tempo exatamente exatamente tipo agora você pega o metaverso eu acho que ia ser bem complicado de você realmente falar que isso vai ser o futuro a não ser que a gente comece a ganhar uma atração realmente grande a parte da creator economy dada a pandemia dada a empresas como a Substack na Seno o Patreon é super bem já foi uma coisa dada sim e até interessante várias pessoas faziam muitos pitches sobre isso o Andrew Chan até tem o o VP of Growth do Facebook que ele deu um pitch muito legal sobre a creator economy que a internet quando ela nasceu você criou você criou infraestruturas a web nem é web 1 mas assim bem no inicio você criou infraestruturas a parte aí outras empresas começaram a criar a parte como que fala o átomo dessa infraestrutura que são o telefone que o Google o Facebook etc e aí depois teve um outro átomo dessa estrutura que foram os aplicativos e hoje em dia o próximo átomo previsível que a gente consegue chutar dessa estrutura é o criador de conteúdo é o criador de conteúdo então essa tese global já foi muito difundida não por mim por grandes players do mercado então isso eu não precisei convencer sim o que eu precisei convencer foi justamente a parte de por que a rubla vai estar lá e o jeito que a gente fez isso talvez seja uma verdade meio muito meritocrática para conseguir fazer isso foi através de métricas assim a gente estava crescendo durante a YC mais de 100% por mês depois da YC diminuímos só um pouquinho então continuamos crescendo muito muito forte e mostrando as métricas de engajamento que a gente tem nessas comunidades mostrando o quanto de retenção de clientes esse engajamento traz para os criadores de conteúdo mostrando o business dos criadores de conteúdo crescendo tanto quanto a rubla está crescendo mês a mês isso aí prova que a nossa solução tinha alguma coisa aí então foi muito menos um pitch de tentar vender uma coisa maluca e uma visão maluca e sim cara o mundo está indo aqui olha nossas métricas exato legal e cara o processo de fundraising é um processo eu não acho legal eu particularmente não gostava de fazer fundraising quando estava ali como empreendedor é um processo cansativo de certa forma porque e a gente geralmente publica o que deu certo mas o processo de fundraising na verdade você recebe muito mais não do que sim em geral que dicas você acha que dá pra dar pra turma aí que vai passar por um fundraiser tá pensando em fazer um fundraising que cara toma cuidado com essas três coisas se prepara bem e pô tenha o mindset correto e outra coisa que eu queria pegar um pouco pick your brain um pouco ali que é assim cara como faz pra você tocar fundraising ao mesmo tempo que tá tocando o negócio que é uma coisa super difícil nos dias iniciais ali numa startup o que você daria de dica pra galera aí boa tentar dividir uma coisa mais macro depois umas coisas micros né eu acho que a melhor dica de todas é criar um ótimo negócio é se você cria assim talvez não tão útil assim essa dica mas não mas ela ela parece óbvia mas não é né que é não cria um negócio pensando em fundraising exatamente eu acho que muita gente tenta olhar pra fundraising como se fosse uma coisa um quebra-cabeça e no final das contas ao invés de dotar do seu lado ele quer investir ele quer ter seu sucesso ele quer investir em você sim então você criar um bom negócio é a melhor dica de fundraising não tem nenhum bom negócio que as pessoas não investem que tem ótimas métricas tá indo a direção que o mundo tá indo é e você sabe dissertar sobre isso eu acho que que esse é o principal ponto é eu acho que entrando em dicas dicas mais é é que dá pra atuar em cima né falando de seed e series A eu acho que principalmente seed você tá vendendo uma coisa muito abstrata ainda que você não consegue provar que aquilo vai ter sucesso então é eu acho que não vale muito a pena você entrar num caminho meio de investment banking de você tentar tentar provar matematicamente que o seu business vai dar certo porque você não vai conseguir e você vai começar a fazer umas coisas que não vai soar direito o que eu acho que você tem que focar muito é em conseguir dissertar claramente o que você tá fazendo eu acho que esse é um dos pontos principais até da YC mesmo a YC passa três meses com você martelando o que eles chamam de descrição de duas frases que é o two sentence descriptions deles você tem que conseguir descrever sua empresa em duas frases e tem que ser tipo claro o que você faz e é difícil demais fazer isso é difícil pra caramba e a gente gastou três meses fazendo isso e essa claridade de pensamento você passa muita confiança pro seu investidor você sabe o que você tá fazendo e você consegue explicar eu acho que isso já mata 80% das pessoas que talvez até devem fazer pitch pra você aí você passa meia hora e não entende o que o cara faz até hoje então você conseguir ter claridade de pensamento é muito importante uma outra coisa também que eu enxergo do mundo de venture é que como um seed como um investimento early stage ainda são apostas existe muito um fomo dos investidores de entrar em os melhores deals ou de não estarem nos melhores deals e o mundo de investidores se comunica se conversa então uma coisa que o IC fala muito e eu acredito fortemente nisso porque a gente executou exatamente assim é você comprimir o tempo que você conversa com investidores o máximo que você conseguir e isso é extremamente útil então e até bate na pergunta de como conciliar trabalho com fundraising a gente quando a gente entrou na OIC você começa a receber um tanto de inbound de vários investidores queriam falar com você e a gente não falou com ninguém por até uma semana antes do demo day que é o dia que você apresenta a sua empresa para vários investidores mas vamos esquecer o demo day porque é uma coisa da OIC quando as pessoas entravam em contato com a gente a gente agregava todas as reuniões em uma semana só por quê? porque além de você treinar em uma semana e estar no mindset de como você faz o pitch to a startup você cria uma oportunidade de tempo pequena para a pessoa investir em você então eu lembro eu tive mais de 10 reuniões por dia durante duas semanas no momento de fundraising eu conversei com 50 fundos foi uma coisa absurda mas foi duas semanas só e foi muito legal porque eu conversava com um investidor terça-feira e aí ele falava cara quando vocês estão levantando vamos supor que estão levantando um milhão já fechei 10 mil dólares e aí passava quarta-feira eu conseguia mandar um update para ele cara já fechamos 50 agora e aí passa mais dois dias eu fecho mais 200 então você cria uma necessidade dele agir você gera momento e querendo ou não assim isso bem focado em early stage como é uma aposta essa validação social para o investidor é uma coisa que funciona muito dado que você tem um bom business eu acho que é o mais importante então eu diria que essas são as dicas que a gente aplicou que mais funcionou estou frisando claridade de pensamento e você conseguir narrar o seu negócio de uma forma muito clara você encurtar o tempo em que você conversa com os investidores tanto para o seu foco no seu negócio quanto para também se criar esse espaço de fomo e de novo dos defeitos de rede ali da comunidade de investidores e tem um ótimo business legal e cara e bom o que mudou depois do Series A se é que mudou alguma coisa assim eu lembro que empreender sem dinheiro empreender com dinheiro é diferente e tem coisas boas e coisas ruins e você empreender com dinheiro super contado e você empreender com dinheiro sobrando entre aspas no caixa tendo flexibilidade de dinheiro então o que mudou para você depois do Series A ali depois de gestão do negócio e como é que é essa relação com os investidores não sei nem se você pode comentar quem são os investidores como é que é essa relação com seus investidores você escolheu como é que como é que foi esse processo de escolher quem ia fazer parte do seu cap table ali como é que está a relação com eles e o que mudou você acha ter grana versus o que estava fazendo antes que era talvez com muito menos dinheiro bootstrap de outro cenário não, boa assim eu gostei muito do ponto que você falou que dinheiro não é só bom dinheiro também tem seus lados negativos exato sem dúvida até você tem aquela história clássica da Hotmail não, do era Hotmail que eles colocaram eles não tinham dinheiro para investir em marketing então eles tiveram que inovar e eles colocaram lá embaixo do e-mail enviado pela Hotmail é Hotmail foi e aí foram os maiores casos de viralidade de crescimento eu acho que tem muito esse ponto de dinheiro o que mudou para a gente eu acho que coisas boas que gerou a gente começou a ficar mais conhecido no mercado de trabalho então o nosso acesso a ótimos talentos melhorou drasticamente querendo ou não quando você levanta dinheiro você faz pior as pessoas sabem que você tem dinheiro as pessoas sentem mais confortáveis em entrar na sua empresa que ela não vai morrer daqui a um ano então você tem muito mais acesso a bons talentos uma outra coisa muito boa é que quando você não tem dinheiro você tem uma você tem pouca possibilidade de errar e especificamente você tem que não errar em virtude de crescimento de receita então a única coisa que você pode fazer são iniciativas que vai crescer receita amanhã e você consegue fazer menos explorações de coisas que vão gerar resultados desproporcionais em seis meses em um ano em dois anos então ter dinheiro te ajuda a você fazer um portfólio de investimentos a balancear essa história da geração de receita da geração de valor de longo prazo uma geração de valor de verdade exatamente não é a história de não é a desculpa de que estou gerando valor mas não estou gerando dinheiro exatamente no final das contas ainda mais nessa crise econômica de agora todo mundo está voltando à realidade que as empresas têm que fazer dinheiro e no final das contas o que você quer fazer para o seu futuro é isso mas existem investimentos que você pode fazer que vão gerar resultados desproporcionais financeiros daqui a 12 meses mas que não geram resultado no curto prazo exatamente eu acho que esses aspectos são os melhores aspectos de ter dinheiro os aspectos ruins de ter dinheiro são eu acho que primeiro se você não tem product market fit ainda e para definir product market fit eu acho que o melhor jeito é você colocar o threshold o mais alto possível porque a utilidade de falar de product market fit é você tratar a sua empresa de jeitos diferentes sim se você não tem product market fit você tem que criar um ótimo produto se você tem product market fit você tem que criar uma ótima empresa e eu divido isso muito claramente e como que essa é a função do termo eu jogo ele sempre para cima para garantir que a gente está em direção ao certo então se você não tem product market fit eu acho que quando você tem dinheiro você se sente bem de contratar muita gente você se sente bem de fazer de gastar dinheiro com coisas talvez que não são tão úteis e que talvez vão fazer aparentemente sua startup parecer melhor tipo gastar com muito com pior ou gastar muito com com coisas que realmente não trazem esse foco para resultado do business que é justamente o contrário de focar só em receita então quando a gente levantou a gente começou a ver uma tendência muito grande da empresa como um todo de querer gastar muito mais do que seria o correto e a pessoa você pega uma pessoa de marketing só por exemplo se ela tem um budget reduzido ela tem que fazer uma escolha e priorizar a iniciativa que ela vai tocar se ela tem um budget maior ela não vai escolher então normalmente resulta em pouco efetividade das iniciativas e foi fácil manter essa disciplina de continuar fazendo as escolhas e continuar focando só naquilo que fazia sentido como é que como é que foi para vocês manter essa disciplina de ter dinheiro mas fazer de conta que não tem assim sendo crítico com a gente eu acho que é um trabalho constante e todos os dias eu acordo de manhã e falo assim vou ter essa disciplina porque acho que priorização é uma das coisas mais úteis para o sucesso mas comparado com o que eu vejo no mercado eu acho que a gente teve bastante disciplina sim a gente sempre tentou manter o time pequeno a gente sempre tentou trazer muitas discussões de priorização de gasto de capital de uma maneira eficiente tanto que agora bateu essa crise econômica e a rubra está muito bem posicionada em termos de dinheiro justamente porque a gente fez essas escolhas difíceis desde o início legal legal boa e cara onde é que você vê assim onde é que você vê a rubra daqui 5 anos você fala assim cara daqui 5 anos onde a gente quer estar é X e para estar lá eu acho que os desafios que vem pela frente são A, B e C o que dá para dividir com a turma aí cara eu gosto de ver isso na perspectiva da pessoa normal então para mim daqui 5 anos vamos ver a perspectiva do criador o criador ter um negócio digital um serviço digital é um plano de carreira extremamente claro para todo mundo e a rubra é a plataforma que permite é a maior plataforma disso que permite essas pessoas um set de ferramentas para eles conseguirem fazer isso com com bastante efetividade assim como como hoje para o criador de conteúdo você fazer uma parceria com uma marca uma coisa um no brainer que todo mundo faz eu quero que o plano de carreira o sucesso está entrelaçado a realmente ter um negócio digital e a rubra é a plataforma que vai permitir isso acontecer para os criadores de conteúdo show e o que que qual é o principal desafio para chegar lá o que que está na frente aí dessa quais são os roadblocks hoje cara eu acho que a educação do mercado é uma coisa extremamente é um grande desafio né assim a diversidade dos criadores de conteúdo é imensa a gente conseguir conversar com todos os criadores de conteúdo é muito difícil e além disso você tem que ensinar as pessoas também a como virar empreendedores né também o meu trabalho é esse também de ensinar criadores de conteúdo a serem empreendedores e criarem seu negócio então essa parte de educação é um grande desafio em termos de produto e eu acho que isso é a coisa que eu foco 99.9% do meu tempo como que a gente cria um produto realmente muito bom que vai entregar esse valor que vai ser extremamente fácil das pessoas entenderem e vai potencializar a mente criativa que o criador tem e todo o trabalho operacional todo o trabalho que não tem a ver com o que eles realmente são bons que é a expertise dele seja delegado para a gente e a gente conseguir fazer isso de uma forma extremamente efetiva então eu acho que esses dois desafios são os maiores desafios da Rubla e é isso eu acho o objetivo nosso é gerar o maior número de riqueza possível nesse novo tipo de trabalho e gerar essa liberdade financeira para os criadores e para a turma que quer te encontrar daí como é que faz para esses criadores que querem fazer pô acho que esse negócio pode funcionar para mim como é que essa turma te acha boa cara o nosso site você consegue criar um produto lá e conversar com nossos vendedores conversar com a gente tem um time hoje justamente na parte de educação que auxilia pega na mão de todo mundo mesmo para ajudar essa pessoa a ter um negócio de sucesso então se você acessar nosso site que é hub.la que é rubla h-u-b.la você consegue acessar nosso site clicar lá para conversar com um dos nossos parceiros e experts em criação de conteúdo e criação de negócios e eles vão te ajudar a criar o seu primeiro negócio e além disso também a gente tem o nosso Instagram que é vende rubla você pode acessar a gente lá e conversar com a gente lá também e a gente está mais disposto a ajudar vocês aí a criar um negócio extremamente de sucesso boa e cara mais uma vez em 2022 você recebeu mais um reconhecimento ficou na lista das 100 startups para serem acompanhadas o que a turma pode esperar de você agora em 2023 qual que é a surpresinha que está no forno em termos de reconhecimentos reconhecimento ou putz aqui vamos fazer esse barulho o que a turma pode esperar da rubla para 2023 para 2024 para curto prazo boa cara o que a gente quer fazer muito mais agora é trazer mais a nossa expertise de tantos criadores de conteúdo que a gente vê todos os dias em formato de eventos então a gente quer começar ainda mais que a pandemia agora deu uma amenizade a gente consegue fazer eventos presenciais a gente está querendo investir bastante em eventos para trazer o nosso conhecimento trazer criadores no palco para falar da experiência deles e realmente criar uma comunidade ao redor desses criadores para eles compartilharem conhecimento do que eles estão fazendo em termos de reconhecimentos assim eu sou uma pessoa bem focada no produto dentro de casa e no técnico então eu estou pouco focado nisso e mais focado em realmente trazer esse valor para os criadores para os nossos criadores show de bola Arthur super obrigado por estar aqui com a gente hoje pela sua presença pela participação acho que muito legal bate papo parabéns pelo que vocês estão fazendo lá na rubla tenho certeza que o pessoal vai ouvir bastante de vocês nos próximos meses nos próximos anos acho que queria deixar com você aqui esse aqui é um conjuntinho de livros que a gente foi escrevendo ao longo do tempo obrigado muito obrigado por participar pela presença para o pessoal que está aqui acompanhando a gente então acho que o Arthur deixou ali os caminhos para conhecer um pouquinho mais sobre a rubla e poder eventualmente explorar isso também e só lembrar que todo o nosso conteúdo está sempre ali no arroba aldas underline no arroba juliantonioli com o nosso instagram e no e no insta do de dono de dono pra dono que é arroba dono pra dono aqui no nosso podcast então muito obrigado por assistir a gente a gente aqui hoje por ouvir Arthur alguma consideração final se não super obrigado pela presença mais uma vez parabéns pelo que vocês estão fazendo lá e vamos ver vou esperar agora na expectativa de ver o que mais que a rubla vai aprontar nos próximos nos próximos meses boa eu queria só agradecer o convite foi ótimo papo e espero que eu cumpra a promessa e estamos no ouvido de todo mundo aí no futuro show valeu falou pessoal até mais e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti